Como eu já disse em discurso nesta tribuna, cada dia que passa aumenta o número de cadáveres que estão sob responsabilidade, não só mais do Presidente da República, mas deste Congresso Nacional. Batemos recorde ontem do número de mortes, até agora o Presidente da República se nega a defender qualquer medida de distanciamento. Veja, até organizações criminosas têm essa notícia hoje no jornal Metrópolis, que estão adotando medidas de distanciamento, que estão proibindo pancadão, ou seja, até Estado Paralelo já entendeu a importância de medidas de distanciamento social e o Presidente da República ainda não. E este Parlamento continua inerte, não só aos crimes cometidos pelo Presidente, crime contra a lei orçamentária, concessão de renúncia fiscal ilegalmente, sem a previsão na lei de responsabilidade fiscal, sem suas contrapartidas, a negligência criminosa da pandemia, a recusa de se adquirir vacinas em agosto, que teria permitido o início da vacinação no Brasil em dezembro. O Presidente da República agora tenta tomar para si os créditos, o trabalho pela vacina, quando, no ano passado, mandou medida provisória para essa casa para financiar a aquisição e desenvolvimento de vacina, apesar do apelo da bancada paulista, se negou a incluir o Instituto Butantan na medida provisória, por pura birra, por pura briga política, por mesquinharia, por um capricho pessoal do Presidente da República. Nove em cada dez vacinas sendo aplicadas são do Instituto Butantan, graças ao trabalho do Instituto Butantan, do Governo do Estado de São Paulo, e isso que nós, do MBL, na Assembleia Legislativa do Estado, somos oposição ao Governo Estadual, somos oposição ao Governo Dória. Agora, ainda assim, há de se reconhecer que hoje só existe um plano nacional de imunização, só existem pessoas sendo vacinadas em razão do trabalho do Instituto Butantan. E veja, a mesquinharia é tão descarada que o Presidente da República manda o Ministro da Ciência e Tecnologia se prestar o papel de, no dia que o Governo do Estado anuncia uma vacina 100% nacional, o Ministro da Ciência e Tecnologia quer fazer um anúncio de que o Governo Federal também tem uma vacina, mas esquece-se de que essa tal vacina do Governo Federal Nacional é desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP, vinculada ao Estado de São Paulo e não ao Governo Federal. Mas essa diferenciação, se é desenvolvida pelo Governo Federal, pelo Estado de São Paulo, não interessa. O que interessa são os crimes cometidos pelo Presidente da República, da sua negligência criminosa em relação à pandemia, do número de mortes que aumenta a cada dia, mas não se espera mais nenhuma razoabilidade do Presidente da República. Todos nós já sabemos da sua dissimulação, dele falar vacina e chip comunista para os outros, mas vacinar a própria mãe, dele falar vacina e chip comunista para os outros, mas vacinar os seus ministros, vice-presidente da República, todo mundo tomando vacina e agora fingindo que defenderam vacina desde sempre, quando nós sabemos, e isso está gravado nessa casa, está gravado no Palácio do Planalto, está gravado nos veículos oficiais de comunicação, que o Presidente não só não adquiriu, como boicotou e ainda ameaçou empresas que firmassem contratos com os Estados, de quebrar contratos com o Ministério da Saúde. Crimes comuns e de responsabilidade, eu não tenho dúvida nenhuma, que seja por impeachment, seja por derrota da eleição, o Presidente da República vai do Palácio do Planalto para uma condenação criminal, para cumprir pena de prisão. Eu não tenho a menor dúvida disso, anotem, podem anotar e me cobrar posteriormente. Perdendo a eleição, eu sendo derrubado o impeachment, o Ministério Público no outro dia está processando o Presidente da República pelos crimes cometidos durante a pandemia. Aparelhamento da Polícia Federal, tentativa de aparelhamento das Forças Armadas e este Congresso Nacional não se mexe. E este Congresso Nacional continua absolutamente descolado da realidade de fora, descolado do sangue, continua escorrendo nas nossas mãos de deputados e senadores e parlamentares. Nós continuamos negando a nossa responsabilidade de punir o Presidente da República criminoso. Eu passo a defender aqui um tratamento precoce, como o Presidente da República defende. Mas o tratamento precoce que eu defendo não é vendido em farmácia, é um remédio constitucional, que é o impeachment do Presidente da República. O quanto antes nós aplicarmos este tratamento, antes teremos um programa nacional de combate à pandemia. O Presidente da República ainda cria um conselho de combate à pandemia, um ano depois que ela começa, e por sugestão do Presidente do Senado, não por iniciativa própria, adota contra gosto a medida. E o Congresso Nacional permanece omisso, negligente, cúmplice dos crimes cometidos pelo Presidente da República. O máximo que este Parlamento faz é nota de repúdio. O Presidente Jair Bolsonaro, não vou nem entrar em especificidades aqui sobre o que ele deve fazer com as notas de repúdio deste Parlamento, porque quebraria o decoro, mas está pouco se lixando com as notas de repúdio. Não quer saber se tem nota... Pelo amor de Deus, gente. Nós temos medidas institucionais, nem uma CPI, nem o início de uma investigação o Parlamento se digna a fazer. Existe inclusive uma ação judicial, sob a relatoria do ministro Barroso, que espero que solte eliminar muito brevemente para permitir que seja aberta a CPI, independentemente da vontade do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, que já demonstraram ser absolutamente inéditos em relação ao Presidente da República, mesmo porque a CPI é um direito constitucional da minoria do Parlamento. O governo não abre a CPI contra si mesmo. Então, senhor presidente, já passou da hora do Congresso Nacional tomar uma atitude frente a... Dez segundinhos, presidente. Frente a pilha de cadáveres que se avoluma nas portas desse Congresso Nacional e sob responsabilidade deste Congresso Nacional. E aqui eu apelo não à razão nem à emoção, que eu já tentei ambas as coisas para sensibilizar meus colegas parlamentares. Eu apelo ao pragmatismo. Vossas Excelências realmente acreditam que vai ser viável pedir voto ao lado do Presidente da República em 2022? Com a economia na situação que se encontra? Com a pandemia na situação que se encontra? Já pedi para pensar no país, já pedi para pensar na economia, já pedi para pensar na saúde. Agora eu peço que Vossas Excelências pensem nas próprias reeleições, na própria sobrevivência política. Os senhores realmente acham que vão vencer a eleição ao lado de Jair Bolsonaro? Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.